O Parque da Pecuária em Maceió se transformou no grande ponto de encontro de criadores do Nordeste durante a Expo Alagoas Genética. O evento bateu recordes na participação de animais e em negócios. Teve de tudo no Parque da Pecuária durante a nona edição da Expo Alagoas Genética. Da pista de julgamentos à prova de tambor, criadores de todo o Nordeste queriam mostrar o melhor da genética de diferentes raças. Aqui, a palavra final é do juiz. A ideia do julgamento é a identificação daqueles animais que sejam mais eficientes, que sejam mais produtivos. E além da parte produtiva desses animais, consideração também da parte reprodutiva, da longevidade desses animais. Para os criadores, este é o momento de conferir a qualidade do trabalho que realizam o ano todo na fazenda. Na pista, a disputa é sempre entre os melhores. Essa é uma genética de ponta, que se compra os semis dos melhores reprodutores do Brasil e coloca nas melhores vacas da fazenda. E a importância é trazer para mostrar e comparar o trabalho de um criador com o outro. E com isso, o comprador de touro, ele vê e vai na fazenda e compra os produtos de ponta. A exposição também foi palco de ensinamentos e aprendizado. Teve gente no auditório entendendo como se faz a avaliação genômica dos animais. A genômica é uma nova metodologia que está sendo aplicada hoje para a seleção de bovinos leiteiros e mesmo bovinos de corte ou de outras espécies. A diferença da genômica com a avaliação tradicional é que na genômica você inclui um componente a mais, que é o DNA do próprio indivíduo dentro do processo de avaliação. Isso torna o processo muito mais seguro e rápido, com a possibilidade de selecionar indivíduos cada vez mais jovens. Na pista, foi possível conhecer boas resenhas e aprender como fazer a avaliação de cavalos. Esse curso também foi direcionado para que os médicos veterinários possam ter mais aprimoramento nessa questão de pelagem, sinais e marcas de cavalos, para que eles possam fazer, quem for credenciado pelo mapa, conseguir fazer o exame de anemia mormo, que é um exame essencial para a sanidade do cavalo em qualquer local do mundo, vamos dizer assim. Para alunos do curso de zootecnia, a exposição foi uma verdadeira sala de aula. Aqui, eles aprenderam na prática. A importância desse estágio para o nosso curso, para o meu curso da zootecnia, dos colegas de medicina veterinária que estão aqui, é que simplesmente aproxima a gente do mercado agropecuário, do grande e vasto mercado agropecuário que movimentou o Nordeste e o Brasil. A exposição também movimentou muitos negócios. Quase mil animais passaram pelo parque e, de acordo com a Associação dos Criadores de Alagoas, a Expo Alagoas movimentou dois milhões e meio de reais. A exposição, como você falou, alegre, com a presença de muitos criadores, de todos os estados, de um clima de confraternização, de troca de informação, de conhecimento, cultos, palestras. Então, é realmente sucesso absoluto. Exemplo do que é a Expo Agro no segundo semestre, a Expo Alagoas Genéticas, hoje é disparada o maior evento em termos de participação animais, de faturamento do Nordeste no primeiro semestre. Isso é muito bom. E quando a gente junta a Expo Alagoas Genéticas com a Expo Agro, nós, no estado de Alagoas, além de outros eventos que a gente tem nesse período, nós somos, realmente, hoje, um estado que se destaca na comercialização de qualquer raça no Norte e Nordeste do Brasil. Entre julgamentos, palestras técnicas e campeonatos, a exposição foi a verdadeira vitrine da genética alagoana. Nós batemos recordes aí em todos os animais, foram guardemilha, mais de 70 animais, Mangalara Machador, mais de 170 animais, Nelore, 60 animais, Girolândia, uma das maiores do Brasil, mais de 160 animais em pista, 100 animais de leiteiro, né? Então, assim, uma união, realmente, de raça antinês, quase 400 animais na brasileira. Então, ela cedeu muita coisa dentro da nona Expo Alagoas Genéticas. Você tem Copa de Três Tambores, especializada do Mangalara Machador, brasileira da raça santinês, final do circuito, Mega Leite, Nordeste da raça Girolândia, especializada e ranqueada do gileiteiro. Então, isso mostrou que, primeiro, expulsão agropecuária precisa ser valorizada. É a união de criadores, é aonde as pessoas conseguem mostrar o seu trabalho. O estado dela consta é um rebanho, um bovinho muito bom, tanto de leite como de corte, e a Expo Genéticas é o ponto alto, essas exposições, para que você apresente ao público o que se tem melhor da genética aqui e discutir problemas do setor, né? Problemas e soluções do setor. Então, muito importante a Expo Genéticas. Cada ano vem se firmando mais, ficando mais importante. Então, é um evento importantíssimo para o desenvolvimento do estado. É uma grande oportunidade de que os nossos companheiros pecuaristas, eles venham para cá e mostrem a qualidade dos seus animais. Porque é muito importante essa integração, é mais uma oportunidade de a gente discutir, trocar ideias, aprender, para que a gente possa colocar em prática nas nossas fazendas. Criadores de todo o Nordeste marcaram presença. Estamos aqui como expositor e prestigiando esse grande evento. Um evento que deu aí quase 150 conjuntos. Sempre Pernambuco prestigiando o parceiro que é o estado de Alagoas. E isso é uma reciprocidade grande. Essa exposição cada ano está se fortalecendo cada vez mais. O secretário de Agricultura gostou do que viu no parque. Ronaldo Lessa acredita que a exposição mostra o que Alagoas tem de bom na genética para todo o Brasil e principalmente para os alagoanos. É, na verdade, algo que é significativo de todas as formas. E mostra também a qualidade genética que a gente produz e que se apresenta nesses leilões. Isso é bom para Alagoas, fortalece a nossa economia e a gente precisa avançar agora dentro do nosso rebanho, dentro da nossa pecuária. E claro que uma grande exposição tinha que terminar com uma grande festa. Os leilões de animais concentraram um grande público e, no encerramento, o genética de berço, mais uma vez, se transformou numa grande confraternização dos produtores rurais. Quem não veio, perdeu. Eu até brincava com um criador do Ceará que passava algumas fotos e um criador do Piauí também que estavam arrependidos de não ter vindo. Então, para o ano tem mais. Quem não veio, fica aí esse gostinho. Para o ano, em maio de 2020, estaremos aqui novamente com a décima exposição da Espoa Lágua Genética. Em outubro, temos a Espoa Agro, última semana de novembro, também com um grande de outubro. Então, vamos mexendo com o setor para que a gente realmente traga e divulgue esse trabalho que o produtor rural do estado de Alagoas desenvolve.